Música Como vocês, Diogo Raio Música Aí os homenagens de couro aqui Música Música Vamos lá Música 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 Tá, vamos lá É Vamos visitar um poema Eu achei Isso Eu achei tão massa Que eu pensei Eu vou levar para recitar No salão É É a oração do rock nós De cada dia Música Música Que estáis na veia Muito escutado Seja vosso solo Seja nosso O riqueiro Seja feito barulho à vontade Assim em casa como nos shows Música boa de cada dia nos dar hoje Perdoai nossas loucuras Assim como nós perdoamos os pagodeiros Com aquelas músicas horríveis Não nos deixem cair no pagode E livrai-nos do axé Amém Aleluia